Essa música vocês vão ouvir muito, porque é do nosso futuro governador Eu quero que vocês aprendam com a gente e cantem conosco, mais ou menos assim Até onde a vista alcança, a tristeza se reteu A nossa esperança avisou que já nasceu Que é por nós esperada Feito água, feito pão Feito vento pra jangar Feito chuva no sertão Trouxe junto a boa nova Trouxe o nome pela mão Bateu forte no meu peito E arrebou meu coração É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor É 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 Garibaldi, que eu quero ser senhor Vem lá em Paulo, Deus do Rio do Tejado